Música Cumprindo a agenda no Triângulo, o senador Carlos Viana esteve em Uberaba para parabenizar pessoalmente militares que atuaram em operação para prender meliantes que assaltaram bancos da cidade. O parlamentar, durante a visita, destacou o profissionalismo da corporação e a necessidade de investimentos na área da segurança pública para coibir o crime organizado. A questão não é um problema de Minas Gerais, isso não é um desfavor de Uberaba, isso é um problema que está acontecendo em vários estados e o governo federal tem a responsabilidade em criar um sistema de inteligência que apoie, seja suporte para as polícias militares. Aqui, apanhados de surpresa, conseguiram se reorganizar muito rapidamente com o treinamento, como eu disse, uma resposta muito efetiva. Parabéns ao Coronel Pérez que comanda a 5ª Região, a todos os policiais envolvidos, as policiais. O comandante da 5ª Região de Polícia Militar, Coronel Lupércio Pérez, elogiou a iniciativa do senador. Isso é o diferencial do homem público que tem a preocupação com o setor de segurança, que tem a preocupação com o ser humano. E pode ter certeza que se os policiais militares daqui de Uberaba e de Minas Gerais já estavam com sangue, já davam o seu profissionalismo, isso ainda revigora eles ainda mais, para continuar protegendo essa população de bem e indo para o front, indo para o combate, mesmo com risco da própria vida, que é um diferencial na profissão exercida. E nessa ocorrida aqui em Uberaba, esses policiais demonstraram exatamente isso, essa tenacidade, essa força e esse compromisso do sacrifício da própria vida em prol do cidadão de bem. Aproveitando a visita do parlamentar, Pérez fez reivindicações de melhorias que, de acordo com ele, facilitarão o trabalho da Polícia Militar na cidade. Mas uma das questões que nós pontuamos é leis no sentido de que as instituições financeiras adotam medidas protetivas, além do que as que elas adotam, então como forma de lei para que funcione. Bem tendo em vista que aqui a região do Triângulo tem uma malha viária muito grande, principalmente nós fomos cortados aqui pela 262, 050 e outras rodovias federais que reforçasse o nosso pedido, que nós já pedimos, o reforço da Polícia Rodoviária Federal nas estradas, que não é de competência da Polícia Militar, é de competência da Polícia Rodoviária Federal, que reative os postos existentes que eram existentes anteriormente. Então também foi um dos pedidos. Outro pedido foi a liberação do numerário, do recurso que já está em Brasília destinado à digitalização da rede rádio. Então nós tivemos aí 15 milhões de promessas para serem destinadas ao triângulo, não somente Uberaba, a todo o triângulo para a digitalização da rede e também a questão de leis no sentido de recurso imediato apreendido. Por exemplo, esses fuzis que foram apreendidos, nós vamos solicitar ao judiciário, com certeza acreditamos que esses fuzis serão repassados para a Força de Segurança, mas nós solicitamos que tivesse uma lei mais direta, que não dependesse do magistrado decidir ou não e que encurtasse esse prazo entre a apreensão desses armamentos e vinculação desses armamentos para os órgãos de defesa de segurança pública. Os vereadores Samuel Pereira e Ronaldo Amancio também acompanharam a visita de Carlos Viana à Uberaba e ressaltaram o desempenho da Polícia Militar. Eu quero aqui agradecer o senador Carlos Viana em estar parabenizando a nossa Polícia Militar de Uberaba, é claro, de Minas Gerais, pelo trabalho realizado em defender a sociedade, as famílias na cidade de Uberaba. Eu só tenho que agradecer o coronel Pérez, muito obrigado, viu, coronel Pérez. O senhor, tenente-coronel Breno, tenente-coronel Ismael, toda a sua equipe, major, capitão, tenente, sargentos, cabos, soldados. Agora o senador fez diferente, ele não está naquela de tapinha nas costas, de elogios longínquos, né, lá de longe. Não, ele veio aqui parabenizar a nossa Polícia pela ação da Polícia naquela madrugada histórica, vamos dizer assim. Então eu vejo que isso sim é nova política. É os políticos que foram eleitos pela população estarem sempre perto. E eu quero parabenizar a nossa Polícia pela ação. Foi algo de Deus realmente a ação deles. Deus realmente cobriu a vida daqueles homens e eles fizeram um trabalho fantástico. O prefeito Paulo Piau também elogiou o ato de bravura da corporação e ressaltou a importância da visita do senador. Um episódio importante a nível de Minas Gerais e do país, mas vem aqui para parabenizar a nossa Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, sobretudo. Então eu quero aqui agradecer ao senador Carlos Viana e, evidentemente, mais uma vez dizer do ato de bravura, de coragem, de compromisso com a comunidade da nossa Polícia Militar, que enfrentou bala, enfrentou bandido, mas conseguiu prender. E o berabéns está orgulhoso da nossa Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Antes de seguir viagem, Carlos Viana afirmou que há no Senado a discussão de tornar a profissão do policial militar menos perigosa. Nós pretendemos aumentar as penas, tipificar alguns crimes e as sugestões que foram trazidas aqui são interessantes. E fica um recado claro àqueles que estão no crime, que a polícia em Minas sabe responder a qualquer tipo de desafio ou de ataque.